Música Salve galera, Yuri Camargo aqui E hoje o diário de treino é com o colaborador Fabrício Pinheiro Oi galera, o cenário está montado Tudo no seu lugar Agora o Fabrício vai explicar para nós Meu nome é Fabrício, atleta de Jiu Jitsu Colaborador da Crosspaccio O diário de treino de hoje vai ser o seguinte A gente vai fazer uma regressiva Desses 4 exercícios Começando em 15 repetições Vão ser 4 rounds Indo até 8 repetições Vai ter uma isometria aqui de costas Então um circuito bem básico ali Para uma preparação para o Jiu Jitsu Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.